Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias do Momento. A gente vai trazer o nosso famoso giro das notícias, das notícias mais impactantes que aconteceram nas últimas 24 horas para atualizar vocês. Nosso vídeo de hoje está pura emoção, fica até o final para vocês conferirem tudo que tem neste vídeo, tudo que a gente vai tratar, tudo que a gente vai comentar neste vídeo. Se é muito suspeito, já vou dar um resumo para vocês ficarem por dentro do que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Primeira notícia envolvendo nosso querido cantor Ney Mato Grosso, um ícone da música do nosso Brasil, um grande cantor, um grande artista, quem de vocês gosta de Ney Mato Grosso? Ney Mato Grosso fala sobre doença que fez cancelar o show e atualiza sobre o estado de saúde. E também pessoal, nosso giro das notícias de hoje, muito triste, né? Sempre trago algumas informações para vocês sobre o que aconteceu aí, dos acidentes mais impactantes que aconteceu nas últimas 24 horas. Dá uma olhada no que aconteceu com este carro, né? Parece que é uma saveira, uma picape ali, foi literalmente esmagada, esmagada por um caminhão guincho. Essa é a nossa segunda notícia. A terceira notícia é uma homenagem a um grande cantor, compositor, a luta na nossa música brasileira e a gente vai prestar nossa homenagem a este grande artista, cantor e compositor que faleceu e fãs ficam muito, né? Muito tristes aí com a perda de mais um ícone da música. Agora já comentei com vocês sobre o que a gente vai tratar, vou mostrar um vídeo para vocês do Ney Mato Grosso, tá? O momento que ele fala ali porque ele largou da banda secos e molhados, tá? Bem interessante, vale muito a pena ficar até o final do vídeo. Sem muita enrolação, só vou pedir para você. Quem ainda não é inscrito em nosso canal e curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho de notificações, deixe seu like se você gostou do vídeo que é muito importante e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Quero saber a sua opinião sobre o cantor Ney Mato Grosso. Eu quero saber também se tem alguém aqui no canal que lembra da época que ele fazia parte do secos e molhado. Deixe seu comentário aqui se vocês lembram, quero saber, tá bom? Olha só então, vamos comentar sobre estes maus bocados aí, um susto que passou o Ney Mato Grosso há esses tempos atrás aí. Ney Mato Grosso fala sobre doença que fez cancelar show e atualiza sobre o estado de saúde. Cantor chegou a ser hospitalizado no interior do Rio de Janeiro no último dia 28, mas ele está bem. Ney Mato Grosso deu um susto ali nos fãs no fim do mês quando cancelou um show que faria em Penedo, interior do Rio de Janeiro. O cantor de 83 anos já estava no local no último dia 28, quando passou mal, optou por não subir ao palco, tá? E a quem o artista disse que teve uma virose, mas que já está bem. Gente, essas épocas aí agora tá dando tanta virose, tanta gripe, virose, tá impressionante. Aqui na minha região também, em Minas Gerais, tá demais. Até rimou, né? Abre aspas, olha o que ele disse. Já na ida para lá, né, para Penedo, no carro comecei a ficar enjoado. Ainda falei, para esse carro que acho que vou vomitar. Pensei que era uma as curvas ali da estrada, não consegui vomitar nada, tudo bem. Aí cheguei no hotel, almocei, fui de tardezinho para o local do show. Meu filho, eu estava com vômitos e diarreia, mas assim, num grau impressionante, contou o grande artista, o nosso querido cantor Ney Mato Grosso. Ele disse assim, abre aspas, foi aquilo a noite inteira e no dia seguinte eu acordei e estava de cor de um papel. Olha, é terrível isso, né, pessoal? Então fui para o hospital, tiraram meu sangue, tomei um soro, aí mudei de cor, quando tomei o soro. Ele disse que mudou de cor quando tomou o soro. Depois fiquei sabendo que era uma virose que está dando lá onde eu fui, em vários outros lugares. Foi isso, uma virose, disse ele. Daí disse ainda que já está bem e que a doença durou apenas três dias. No quarto, no quarto dia, eu já estava, no outro dia, eu já estava ótimo. No caso, no quarto dia, ele já estava ótimo. Em casa, após dias de repouso, ele já estava de volta à ativa e se prepara para um mega show em São Paulo no próximo sábado. Isso aí aconteceu no sábado do mês passado, né? O cantor apresentou uma edição do show Bloco na Rua com o qual vem rodando o mundo. Abre aspas, não quero marcar na expectativa, na expectativa enorme, mas já comecei a ficar inquieto com essa apresentação. Brincou o querido cantor Ney Mato Grosso. Graças a Deus foi só um susto, então, que ele passou na época ali e agora ele disse que está tudo bem. Aqui na minha região também está impressionante, que está tendo de virose. Não é brincadeira, muita gente gripada também, uma seca danada, uma fumaceira solta que do interior de Minas Gerais, pessoal. Aqui o negócio está feio, tá? A galera aí, o pessoal desmaluco colocando fogo em tudo que vê. Nunca vi desse jeito, né? Na região de vocês aí, está tendo queimada também, está seco. Dê seus comentários aqui. Aqui está terrível, está terrível. Uma fumaça absurda. Vamos aqui, então, para o trechinho do vídeo ali, o momento que ele conta ali em uma entrevista o Ney Mato Grosso fala por que saiu dos círculos e molhado. Quem de vocês lembra dele nessa época? Vamos um trechinho do vídeo para vocês, para a gente dar continuidade aqui no nosso giro das notícias. Vou colocar aqui o trechinho do vídeo para vocês e com o áudio, né? Se não, não adianta nada. Vou ligar o áudio aqui. Vamos para o trechinho do vídeo ali da entrevista de Ney Mato Grosso, porque Ney Mato Grosso saiu dos secos e molhados. Por que a saída da banda, assim? Eu decidi que eu ia sair da banda quando nós fomos para o México e nosso empresário não apareceu lá, porque tinha mudado o pai do João Ricardo, tinha virado nosso empresário no lugar do nosso empresário. E eu fui contra. Imediatamente eu fui contra. Aí me disseram assim, mas você assinou para ele sair? Eu disse, eu assinei para ele sair? Eu não quero que ele saia. Como é que eu assinei para ele sair? Porque me deram os papéis para assinar para o escritório continuar funcionando. Só que eu achava que o Moraci ia com a gente. Quando chegou no aeroporto que o Moraci não aparecia, eu já comecei a ficar desconfiado. E quando chegamos no México, eu via, o João Ricardo falava, fazia muito interurbano, e eu comecei a andar atrás dele para ouvir o que ele estava falando. E era isso, o Moraci não era, não iria. Quem foi? Foi um cunhado dele junto, né? E aí eu disse assim, eu falei, eu falei com... Eu falei, avisei o João, eu disse, João, você está sendo conivente com seu pai, eu vou sair dessa banda. Ele não acreditava que eu saísse. Ele não achava que eu, um pobretão, ia ter coragem de sair de uma coisa que estava dando dinheiro, sabe? Mas eu não estava ali pelo dinheiro. Não estava ali, eu estava ali pelo prazer da coisa, sabe? De realizar aquilo. Não tinha o menor medo de abandonar aquilo? Não, com 31 anos, eu não tinha medo de abandonar nada. Aí ele tentou me induzir, assim, disse assim, você vai fazer o quê? Vai voltar para Mato Grosso para criar galinha? Eu disse, é, vou criar galinha em Mato Grosso. Só que eu já tinha um repertório pronto para fazer aquele primeiro disco. Eu saí do Secos e Molhados em março de 74. Não, agosto de 74. Em março de 75, eu estava estreando aquele show aqui no teatro daquele hotel que tinha lá na Barra, como chamava aquele hotel? Não era do Hotel Nacional? Hotel Nacional. Hotel Nacional. Foi rápido. Então você vê, eu já tinha tudo assim. Gente, uma coisa impressionante que eu quero frisar para vocês aqui. Olha que legal, né? Vocês viram que ele falou ali que isso daí aconteceu em 74 e ele já tinha 31 anos. Olha que impressionante. Olha como que ele está bem, né? Olha como que ele está bem, né? Se isso aconteceu em 74 anos e ele já tinha 31 anos, quantos anos ele tem hoje? Olha a aparência dele, como que ele está bem, a fisiologia boa, né? Muito jovem, não aparece ter a idade que tem, né? Impressionante. Eu falava com eles, eu disse assim, eu acho que cada um de nós tinha que fazer um trabalho solo para as pessoas entenderem quem é cada um musicalmente, né? Mas eles também chegou, eu acho que a coisa passou também pelo dinheiro, porque eles eram os compositores, né? O João demais do que o Gerson. E eles viram que eles ganharam, a fortuna que eles ganharam, porque, bom, então vamos agora ao X da questão. Vamos. Antes disso, nós tínhamos, antes de entrar qualquer dinheiro, nós tínhamos um pacto. Todo o dinheiro que entrasse seria dividido entre os três igualmente. Todo o dinheiro? Todo o dinheiro. Direito autoral, de show, de tudo? De tudo. Quando eles viram o que eles ganhavam, o que estava combinado, deixou de ser combinado. E no show eu ganhava igual, eu disse, não, se eu não ganho desse aí, então no show eu tenho que ganhar mais. Porque eu tinha consciência de que o grande atrativo era aquele louco. Você tinha essa consciência? Tinha, tinha, claro que eu tinha. Eu disse, então eu tenho que ganhar mais. Não, não, mas já combinamos. Eu disse, ah, tá bom, então. Então quando fomos para o México, eu já, ali eu já, quando voltei eu já, já fui avisar a gravadora que eu não estava mais no grupo. Então ele pediu o seguinte, que eu não anunciasse a minha saída antes de lançar o segundo disco. Eu disse, tudo bem. No dia que eu lançar o segundo disco, eu anuncio a minha saída. E foi o que eu fiz. Tá aí, pessoal. Então tá aí o... Eu dei uma resumidinha, dei uma cortada aqui, porque pro vídeo não ficar muito longo, tá? Tá aí o motivo por que ele saiu do Circos e Molhada. É uma figura muito carismática, muito legal. Ney Mato Grosso. Quem de vocês gosta do cantor Ney Mato Grosso? E quem de vocês lembra da época do Circos e Molhada? Deixa aqui no comentário. Olha só que coisa impressionante, hein? Isso daí, esse relato dele aí foi em 1974. Ele já tinha 31 anos. E olha como que o Ney Mato Grosso está bem, está jovem ainda, né? Esse podcast não é de agora, não é tão recente. Mas há pouco tempo que ele gravou esse podcast aí. Tá super, super bem, o querido cantor Ney Mato Grosso. O vídeo vai acabar ficando um pouquinho longo por causa do trechinho do podcast. Mas vamos para o nosso giro das notícias também. É muito importante que eu quero trazer essas informações para vocês aí que acompanham o nosso canal. Notícias do Momento. É um momento, olha que coisa impactante. Dá uma olhada nessas imagens. Terrível, né? Tantos acidentes que têm acontecido no nosso Brasil, né? Quedas de aviões, tragédias, muita coisa triste que tem acontecido nos últimos dias. O turista morre após ter carro esmagado em batida com caminhão guincho. Isso aconteceu na BR-365 em Patos de Minas. Um homem de 26 anos morreu na noite de segunda-feira, dia 2, na BR-365 em Patos de Minas, depois de bater o carro que dirigia com um caminhão guincho. O corpo de bombeiros informou que quando chegou no local o motorista já estava morto, né? Provavelmente ele faleceu na hora devido a este impacto aí. Literalmente foi esmagado pelo caminhão. A Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Civil estiveram no local do acidente. O corpo do motorista foi retirado das ferragens e em seguida encaminhado para a funerária. Após os veículos serem retirados do local, foi realizada a limpeza ali da rodovia pelos bombeiros e posteriormente liberação da pista pela polícia. Ao G1, o corpo de bombeiros informou que o motorista do guincho teve apenas ferimentos leves e dispensou o atendimento médico, né? Mas, infelizmente, o motorista do carro menor, parece que é uma picape, uma caminhonete, acabou falecendo na hora. Não temos a identificação da vítima, só sabemos que é um homem de 26 anos. De qualquer forma, fica aqui os nossos sinceros sentimentos a toda a família, né? Que Deus venha confortar o coração de vocês aí. Muito triste. Agora vamos para a nossa próxima notícia, nossa homenagem a este grande artista, esse grande cantor, músico e compositor brasileiro. Vamos comentar um pouquinho sobre ele e prestar nossas homenagens para ele aqui no canal, como de costume, né? Vamos lá, então. Vem comigo, deixa eu colocar algumas imagens da internet para vocês e para a gente prestar nossa homenagem ao cantor. Morre o cantor e compositor Pérez Souza, em Porto Alegre. Integrante do grupo Almôndegas, Pérez Souza estava internado em uma clínica de Porto Alegre, tratando Alzheimer. Autor de canções como, abre aspas, Estrela Guria e também Noite de São João. O músico faleceu aos 71 anos. Era um grande artista. O cantor e compositor Pérez Souza, integrante do grupo Almôndegas, que morreu nesta segunda-feira, dia 2, em uma clínica de Porto Alegre, aos 71 anos, em um tratamento contra Alzheimer. A cerimônia de despedida é nesta terça-feira. No caso, foi ontem, na terça-feira, dia 3. Natural de Jaguarão, no sul do estado, Pérez Interintegrou a primeira formação do grupo, considerado um clássico da música do Rio Grande do Sul, junto com os irmãos Cleiton e Credir. Autor de canções como Noite de São João, Estrela Guria, Pampa de Luz, Sonho Sideral, Pérez era formada em composição e regência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalhou com corais em escolas. Colegas de banda, os músicos Cleiton e Credir, se despediram de Pérez em postagem nas redes sociais. Abre aspas. Descanse em paz, querido irmão, amigo e parceiro de tantas aventuras. Postaram... E também em 2023, os almôndegas se reuniram para show em Porto Alegre pela primeira vez desde os anos 70, tá, pessoal? Era um grande cantor, um grande artista. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos a todos os fãs e familiares do querido artista, do querido cantor e compositor Pérez Souza, que acabou falecendo aos 71 anos. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, o vídeo acabou ficando um pouquinho long, devido ao nosso trechinho ali da entrevista com o Neymar Mato Grosso, espero que vocês tenham gostado. Você que ficou até aqui, Deus abençoe de coração cada um de vocês, muito obrigado mesmo. Aproveita, você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e deixe seu like se eu gostei do vídeo, que é muito importante, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e em breve eu volto com o giro das notícias para vocês. Fui! Fui! Fui!